Essa receita é simples demais, gente! É feito com apenas 4 ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E eu tenho certeza que você vai amar! Vamos começar adicionando duas caixinhas de creme de leite. Adiciono junto ao creme de leite, uma xícara de chocolate em pó. E meia xícara de açúcar. Por enquanto, ainda sem levar ao fogão, nós vamos mexer bem até homogenizar, porque é mais fácil dissolver o chocolate em pó no creme de leite. Antes que eu me esqueça, já vai me falando aí nos comentários de que cidade você está nos assistindo, para eu poder te mandar um abraço especial! Nesse ponto aqui, nós vamos colocar 500ml de leite e vamos mexer bem. Vamos levar ao fogo médio e começar a mexer até levantar fervura. Tomem cuidado para não derramar. Então é bom fazer numa panela grande, viu gente? Na verdade, nós vamos fazer igual um brigadeiro que é feito com leite, chocolate e manteiga. E aí ele tem que reduzir até engrossar um pouco, pois nessa receita nós não vamos usar maisena. Então gente, assim que levantar fervura, continue mexendo. Lembrando gente, que quando ficar morno, ele vai ficar mais consistente ainda. Então se você não quiser tão grosso, é só desligar um pouco antes. Aqui eu mexi por aproximadamente 20 minutinhos até criar essa consistência aqui. Esse aqui é o ponto que eu acho perfeito. Vou pegar uma concha aqui para mostrar como fica cremoso. Gente, essa receita fica super deliciosa. E além de servir como um bom chocolate quente, ela dá super certo com cobertura para bolo vulcão. Olha a cremosidade desse chocolate, gente. Dá para acreditar que não vai maisena e nem chocolate em barra? Lembrando que para essa receita deve ser chocolate em pó e não achocolatado. Fica muito cremoso mesmo, como vocês podem ver. E rende muito também. Então pode fazer aí na sua casa, porque eu tenho certeza que você vai amar. E aí E aí E aí